Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, eu vou estar mostrando o 16F628A montado aqui em um embarcado, é só o gráfico né, aqui a gente tem como exemplo o programinha de chave digital, é uma senha né, pra abrir um portão, alguma coisa que o pessoal quiser, a gente tem que digitar um código, vou colocar um valor qualquer aqui, vai estar errado, ele recusa né, também tem a opção de estar apagando, eu fiz essa plaquinha aqui com o mesmo esqueminha dos tutoriais passados, o pessoal não vai ter problema de fazer os seus, aqui se eu colocar o código certo né, 6502, ele dá acesso e aciona um pino ali pra gente né, uma saída, pra ele dar um relé, uma lâmpada, abrir um portão, o que o pessoal achar legal, beleza, só pra gente testar aqui o nosso embarcado, jóia, jóia, hoje a gente vai estar vendo, como aproveitar todos os pinos aí do 16F628A, deixa eu limpar todos os componentes aqui, deixar só ele, jóia, jóia, vamos utilizar alguns leds como um exemplo, pra gente poder ver os efeitos né, fica mais legal com leds, do que ficar vendo só os pinos, colocar aqui um led a menos, depois vou explicar, na verdade é, a gente não pode utilizar o pino master clear como saída, então eu já vou deixar sem ele, ok, tirar aqui todos os textos, fazer as ligações, colocar alguns resistores, os resistores aqui são de 100R né, coloquei de 10K sem querer depois vou ter que trocar, todos ligados ali a terra, town, ance, a e Belezinha, a gente vai abrir aqui o C Compiler, tem tutorial dele no nosso canal, mas é simples, é só fazer igual aqui né, a gente cria um source dentro de uma pastinha, que é o nosso código principal, chamar aqui de outlets, ok, ele já é .c, e a gente vem aqui em create project, a gente vai criar um projeto, a gente pega o source que a gente acabou de criar, aqui é 16f628a, não pode esquecer, aqui também, beleza, já pode começar a programar aí, eu vou colocar o include 16f628a.h, aqui eu vou criar a nossa função principal, nosso main, tipo void né, e vamos colocar tudo isso dentro de um laço, dentro de um while, vou manter ele verdadeiro aqui, tem que ser com letra maiúscula, true, eu vou ativar aqui o nosso delay né, use delay, o clock aqui de 1 milhão de microsegundos, belezinha, bom, inicialmente a gente vai deixar o nosso port B, com apenas o primeiro bit ali ligado né, vai ligar só um led, primeiro led, e aqui dentro do nosso while, eu vou estar enviando esse bit para o output, ok, vai estar ligando aquele led que eu escolhi, vou esperar 400 milissegundos, o intervalo aí, e embaixo eu vou estar adicionando um para este byte né, então ele vai ficar acendendo todos os leds na sequência, belezinha, que nem a gente fez tutorialzinho lá da super máquina né, o pessoal quiser dar uma olhadinha lá que é bacana, bom, agora vamos testar né, só copiar o endereço do nosso código ali, do nosso, do nosso X, que está dentro da pastinha, que a gente acabou de criar, e vamos testar, ah sim, eu esqueci, coloquei 10K nos resistores, vou ter que trocar todo mundo aqui para 100R né, belezinha, tudo aqui com 100R, vou deixar só esse por último escrito, para a gente ver, e jóia, funcionou aí, acendeu todos os leds do nosso port B, bacana, vamos fazer o mesmo para o port A, e aqui vai começar os problemas, trocar aqui, adicionar também o output, output B, output A né, port A, vamos testar para a gente ver, e ele só acende 4 leds, aqueles leds são as portas seguintes, elas estão em outro formato, em outro modo né, eu já mostrei que os nossos pinos, eles possuem duplas funções, ou triplas né, dependendo do caso, então para a gente poder mudar essas funções, nós vamos ter que ativar alguns fusíveis, beleza, bom, aqui, eu posso colocar, shift igual né, a 1, vai funcionar do mesmo jeito, é uma espécie de um, atalho né, fazer o mesmo aqui para o port A, shift igual, belezinha, bom, então vamos colocar os nossos fusíveis aqui, coisa simples né, eu vou estar desativando, o master clear, que é o nosso reset, utilizando o no, MCLR né, sem o master clear, também vou estar ativando, o int RCIO, e agora sim vai funcionar, em partes né, já desabilitei o master clear, e os outros pinos seguintes né, todos eles, só que este pino aqui, ele tem uma pegadinha, beleza, pulou ele né, vamos olhar aqui mais de perto, chegando nele aqui, nem, nem se mexe, e ele ainda pula o clear, está como entrada, eu vou remover o LED, e vamos testar mais uma vez, para a gente ver um detalhe, ele troca de azul, para cinza, ou seja, ele está em estado de alta impedância, ele não tem, saída positiva né, já vi isso no, bom, mas se ele tem negativo, a gente pode acender o LED, de forma invertida, então vou virar o LED ao contrário, vou trocar o negativo, pelo positivo, e agora sim, ele vai enviar o sinal negativo, e o nosso LED, vai acender, do mesmo jeito, só que ainda tem, um problema, ele fica em negativo, e depois troca, então o LED, vai ficar aceso, e depois ele vai apagar, é o contrário do que a gente quer né, bom, no hardware, isso aqui é o máximo, que a gente pode fazer, agora a gente vai mexer no software, vamos corrigir isso aí, beleza, então é o seguinte, a gente vai fazer o nosso conhecimento, de operador bit a bit, eu vou adicionar, ao meu operador, que está com um 1 ali, no caso né, eu vou adicionar o bit, que eu quero que inverta, eu vou copiar aqui, 0, 0, 0, 1, o resto tudo em 0, então ele vai estar sempre adicionando, esse bit, para o meu outro port, não importa, em que ponto que o LED vai estar, ainda mais, quando o 1, estiver junto com esse outro 1, deixa eu colocar aqui, para a gente ver a soma, quando esse bit for 1, e o de cima também for 1, eles vão se somar, e vai dar 10 né, 0 e sobe 1, e é o 0 que me interessa, então o LED ele era aceso, ele vai passar a ser apagado, quando ele chegar, e receber um outro 1, ele vai passar, a ser aceso, belezinha, então vamos testar, para ver se isso funciona, joia joia, funcionou aí, é isso aí, só que ainda tem, um outro probleminha, a gente está fazendo o port A, acionar, e o Master Clear, não vai acionar, então ele vai pular um LED, isso vai atrapalhar, a nossa sequência, aqui é facinho né, belezinha, só a gente vir aqui, no código novamente, para esse caso né, para esse efeito aí, eu vou colocar uma condição aqui, se caso o nosso PA, que é o nosso port A, ele for igual, a esse LED, em que ele está pulando, eu simplesmente, vou dar mais um shift, vou mandar ele, pular mais um, belezinha, então quando ele chegar nesse ponto, ele vai pular mais um, e vai continuar a sequência normalmente, é isso aí, então vamos testar, para a gente ver, se é isso mesmo, ok, já é, já é, fez a contagem, perfeitinha aí, ignorou, o pino do Master Clear, aliás, eu desativei ele, mas ele, só vai funcionar, como entrada né, para poder, acionar algum botão, algum sensor, e para acender LEDs, não vai servir, bom, os demais, estão todos funcionando, a gente pode brincar, aí a vontade, fazer as nossas configurações, utilizando até 15 LEDs, belezinha, bom, agora eu vou fazer os LEDs voltarem, eles estão só contando, e parando, vou fazer eles contar, e quando chegar no final, eles voltar novamente, para isso, eu vou fazer mais uma condição, se caso, o bit, foi até o fim, acendeu o último LED, ele vai voltar para o primeiro, belezinha, vou fazer o mesmo, para o port B, só copiar aqui, belezinha, assim, um detalhe, tem que pôr mais um zero, né, e quando ele for, um bit a mais, vamos testar, para a gente ver, já é, já é, está funcionando aí, chega no final, ele volta para o começo, belezinha, tanto o port A, quanto o port B, RA e RB, belezinha, vamos utilizar o nosso novo modelinho, de 16F628A, aqui embarcado, para os nossos tutoriais, espero que o pessoal tenha gostado, deixa eu aumentar a velocidade aqui, deixar mais rápido, quem gostou, dá um like, e até a próxima aí galera, com mais tutoriais, mais programação, valeu! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto